Oi, amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente! Estamos indo agora lá na minha casa. Vou visitar lá, dar uma olhada como tá, né? E matar a saudade também. A gente vai a pé porque é pertinho. É no bairro bem próximo. Fica uns 10 minutinhos, né, Zequias? Aham. Vai eu, minha mãe, Zequias e Jennifer. O meu pai, ele foi para um culto, né? Que teve a hora livre hoje, agora é tarde. Aí a gente vai a pé mesmo. E Jennifer tava com o pai. Ela chegou agora de tarde. Não foi amor. Chegou a tempo pra ir visitar a casa dela, que ela também tá com saudade. E ela foi só passar uma noite com ele pra dormir, matar a saudade. E é isso. Que gatinha bonita! Que gatinha bonita! Ela dava pra lá e pra cá, né? Ah, agora ela não quer mais, não? E você? Eixe, que vaco! Não, tá bom, vou filmar, não. Tchau! E você? E você? Olha! Meu Deus, elas tão me ignorando. Olha aqui! Não vou não! Tá ignorando tua dona, Tela! Minha, tá lá atrás. Putinha! Oi! Ela virou a mão da mão. Não, mãe. Deixa pra lá, deixa. Chegamos! Matar a saudade da casita. Bora lá! Oi! Bora voltar agora. Vai dar um minuto de vídeo. Ah, agora! Olha, a primeira coisa que se vê é papel pra pagar. Chegamos aqui na casita, tá sujo o chão, tem que varrer. Abre a janela um pouquinho pra entrar um ar, né? A gente vai ficar aqui um tempinho e depois vamos embora. A caminhada foi tão longa que eu preciso me dar pra cá. E aí, estavam com saudades? Oi? Não fica aberto, viu? Não fica aberto, só viu? Não fechou. Olha, meu Deus, as coisas não fica aberto, só viu? Vou mostrar pra vocês a vista da janela, né? Pra quem gosta de ver a natureza. O que? O que? Eu tava muito saudável. Não, o pessoal fica com saudades dos vídeos daqui. Quando mostrava. O que foi? Tá comendo a água. Tá comendo? Tá comendo a água. Ai, essa é a pílula. Ai, eu amo. Eu amo. Tô com saudade da pílula. Ó, eita, quanto mato. Quanta natureza. Deixa eu passar o celular. O que você gosta? Cheio de pipoca. Pipoca. Lá atrás. E olha aqui, a vista da janela. Esse era o nosso quarto, né? Ali é a sala. Hum, que ventinho bom. Que tranquilo, gente. Muito tranquilo. Ó, ó o vento. Que vento bom que tá entrando. Quem for novo no canal, não vai entender nada, né? Porque sempre tá chegando gente nova. Deixa eu fechar aqui. E quem já me pegou no canal, lembra do zíper que eu gravava aqui. Alguma coisa... Alguma coisa aconteceu que o chão do banheiro tava todo molhado. Ou foi a torneira ou a chuva. O chão do banheiro? Sim, mas não é todo o que tem burro. É o banheiro todo ou é só a porta? A porta da porta. Que desastre. Eu não sei de onde eu tava falando. Ah, sim. Não deixa eu ver que eu vou lá olhar o banheiro. Porque quem é novo no canal, eu me mudei, né? Pra outra cidade. Mas essa casa é a minha própria. É o outro estado. É o outro estado, só que é perto. Só que eu vim visitar os meus pais. Tô passando esses dias na casa deles. E aí sempre eu aproveito e vim aqui matar a saudade, visitar, olhar, né? Mas sempre eles vêm aqui. Meus pais, meu irmão também. Eu vim aqui visitar, ver como tá as coisas. Vamos ver o banheiro. O banheiro não, né? Meu banheiro, que saudade. Eita, que molhadeiro. Também não tô entendendo. Será que tem alguma torneira ligada? Não sei, acho que dá. De onde vai entrar água da chuva? Se é tudo... Alguma infiltração, vai. Volte. Vou varrer. Vou varrer, tá sujo. Ai, que lindo, meu chuveiro. Meu espelho. Quem vai passar na frente? Eu tô de calça. E aí? Meu quintal, né? Tá cheio de folhas que caem. Eita! Quanto mato em cima do outro terreno, né? Que fica entrando pra cá também. Sim, gente. Deixa eu sair daqui. E a frente da casa tá limpinha. O beco também, porque já limpou os matos, né? O menino limpou. Meu pai que mandou limpar, né? Eu falei pra mandar limpar. Deixa eu mostrar pra vocês. Se não tivesse que limpar, ia estar cheio de matos. O beco aqui. Deixa eu sair pra fora. Depois eu mostro ali fora pra vocês. Todo mundo tá jogando no chão agora. Ai, que rancão. Que cara é essa, Jennifer? É de tédio. De tédio. Tédio. Não tem internet aqui, né? Então... Tédio. Só tédio. Olha a casa que eu pintei pra vocês. Eita. Incolorido. Eu só não mostrei esse quarto. Não tem nada. Tá vazio. Ganela. Sim, gente. Esse armário ainda tá aqui, mas é do meu irmão, tá? Pra quando ele casar, já tem as coisas dele. Aí só falta ele vir pegar. Tudo aceso. Ainda paga energia. Deixa eu apagar, né? Apagar. Olha. Mãe, a gente acha que a água que tá vazando é de um vaso sanitário. Acho. Da lei de trás. Ih, tem uma rã ali que deixaram uma brecha. Vem vendo a rã. Eu não vou, não. Olha a rã ali, ó. O pessoal acredita de longe. Não, mãe. Ela vai pular pra cá. Não. Não precisa não. Tá lá. Para, Zéquia. Ah, deixa pra lá. Eu vou varrer. Agora, esses quartos aqui. E os quartos. Já já a gente vai embora, que tá de tardezinha. E eu ainda vou mostrar lá fora. Me lembra. Tá o quê? O urmato que limpou. Diga onde você vai, que ela vai varrendo. Tchau. E aí Não, meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí Oi gente Oi gente Olha que pouquinho Pouquinha folha seca Tá vendo? Isso é tudo desses pedras aqui, não é? Foi, bala, o patorou Aham Ainda tem dos pés de banana e tá aí fechando o pé Não, deixa eu ver a mão, não tem as ruas vizinhas Uhum Olha pra lá E aí Se eu não tiver, tem o outro Olha Tocando fogo nas coisas Ô, não quer pegar, mas é... O vento? Ô tio Qual é a câmera? Eu tinha colocado nessa bola e disse que não era essa não Olha, a gente falou, tá tocando fogo aí nos matos Isso é de perto, viu? É, tá cheirosinho O vento que pega fogo e para Dá pra ver o fogo de fogo Gente, olha isso, gente Nunca vi um fogo de perto Ai, eu tenho que estar filmando Aparecendo a mídia, não vai? Gente, meu Deus Então é nova Prontinho, gente Já varri, né? O primeiro quarto também Os dois quartos A cozinha A gente vai embora A gente vai embora Que já tá de tardezinha A gente vai a pé de novo, eu acho E minha mãe tava aqui atrás Tu mostrou? O que? Mãe, eu tava coisando aqui Filma aí, filma aí na hora que tentou fogo Ah, sim? Uma coisa bem assim, não é macrográfica Boa, vai ser mentira O povo vai pensar que é assim, né? Dano-se Vem aí o vídeo depois Pro árvore É pro Natal Vai demorar, abe-se A senhora tá fazendo o que, mulher? Vamos embora Sim, gente, já vamos embora O beco tá assim, ó O restante dos materiais de construção tá ali Oi, tudo bom? Aí tá tudo aqui E aqui tá limpinho, não tem matos Eu nem vou mostrar o beco Porque eu não vou descer, não Mas tá limpo Bora? Oxi, por quê? Mãinha filmando também Olha aqui, gente O beco, ó Esse corredor tava cheio de mato O rapaz limpou Aí tá tudo limpinho E quando Deus proverá, né? Ana faz o muro aqui, ó Com ferro Aí fica mais resistente Fica mais garantido, né? Mas por enquanto deixa assim Tudo tem seu tempo O que importa é que tá limpinho E choveu Teve uns dias que choveu Os matinhos, ó Já começa a crescer Uma eternidade depois Gente, já vamos embora Oi Ó, com laço novo Recebidos Ela tá triste Porque vovó não vai amar ela Aqui uns dias já tem data marcada Pra minha mãe ir, meu pai e meu irmão Então por que tu tá triste, mulher? Se já tá pertinho Olha pra cá Tá chorando, né? Ai, peraí Ó, tem essa bolsa aqui que tá cheíssima e pesada Cadê a mala, mãe? Tá lá fora Já tá no carro, né? Meu pai vai levar a gente ali na pista A gente pega a vamba a Palmares E até... Eita Quer amar o carro, não? Não tô chorando Não tô chorando Agora Tu dê um abraço no vovô? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tchau 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 Tchau